Salve Maria! Amigos, no segundo domingo da quaresma, o evangelista nos apresenta a passagem da transfiguração de Jesus. A transfiguração é uma antecipação de Jesus ressuscitado, glorificado. Vejam, Jesus sobe a montanha. Sempre que alguém sobe a montanha, num episódio bíblico, significa que algo muito grande, algo especial vai acontecer. E na montanha, Jesus é revelado glorioso. Também aparecem Moisés e Elias. Eles representam assim, Moisés, a lei, Elias, todos os profetas. Eles estão ali para servir Jesus. Pedro, Tiago e João já têm essa certeza. Jesus é de fato o Filho de Deus. E a voz que diz, escutai o meu filho, também é a voz que clama para o nosso coração. Temos que ouvir Jesus no dia de hoje e sempre. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria!